Eu quero começar por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui nesta sessão e é muito gosto que aqui estou. Peço desculpas se não gostar aqui de uma reflexão muito estruturada, desde logo em fim, sem o entendimento teórico que ouvimos já em apresentações anteriores. Portanto, vou partilhar convosco algumas ideias que muitos de vocês já conhecem, mas que espero que possam trazer também alguma contribuição para esta reflexão que estamos a fazer. Por que a reflexão aqui não aparece o título da minha palestra, mas já sabem qual é, e esta imagem para todos conhecem. Não é uma fotomontagem, é toda uma foto real, que foi dificultada por muitos dos meus colaboradores. A estrutura da minha palestra é esta, a tradução para a minha introdução, e vou basear muito em situações concretas, vou fazer exemplo, mas vou apresentar algumas propostas de solução. Todos sabemos que os incêndios são um problema grave e em regiões habitadas, como é o caso do nosso país e de muitas outras regiões no sul da Europa, colocam em brinco não apenas a floresta e o ambiente, mas também as comunidades. E é isto que gostamos de falar. Todos sabemos que a proteção de pessoas e bens adquirem uma prioridade máxima e, desde logo temos, coloca em segundo plano outras prioridades, realmente o combate, neste caso, o próprio incêndio, que se estará, entretanto, a propagar. No âmbito dos incêndios forestais, temos assistido, ao longo dos últimos anos, a mudanças de várias ordens, e é difícil, talvez, distinçar cada uma delas e qual o papel delas, mas reconhecemos que cada delas existiram, mudanças sociais, o uso e coberto do solo, a distribuição demográfica, a estrutura etária da população, o rural e o clima. Os jovens falam várias vezes e, portanto, a mudança climática. Todas estas mudanças têm de ser traduzidas normalmente significativas do número de incêndios e na sua extensão. Estas estatísticas mostram isto e, por outro lado, parece ter aumentado a vulnerabilidade das populações rurais perante o risco de incêndio cultural. Deixámos aquele paradigma dos anos 60, talvez até 80, atrevia-me de ir até lá, em que a população participava ativamente na proteção dos seus bens e ajudava no combate, aliás, ela própria fazia o combate, diz assim, mas... Aqui no tema dos centros postários, como é muita outra coisa, o socorro, a mitigação, o profissional desou-se. E, de modo geral, estamos à espera que seja a proteção civil a fazer, digamos, este trabalho. As pessoas, assim, afastam-se ou são afastadas do processo de defesa das suas aldeias e deixam essa tarefa para os bombeiros. Isto tem, entre outras consequências, várias consequências que eu espero normalizar, uma delas é que, como sabemos, os bombeiros nem sempre conseguem estar ou chegar onde e quando é preciso. As pessoas têm que se proteger a si próprias. E eu vou falar de vários casos em que verificamos isto, em que houve situações em que foco se procurou de tal maneira em que muitas comunidades ficaram sem ser protegidas pelos meios de defesa civil. Será que elas estão preparadas para fazer? Há um aspecto também de distanciamento a que afasta também pessoas válidas de um contribuir para a sua autodefesa ou, no mínimo, para ajudar os bombeiros. Este afastamento também tem uma consequência que é que reduz o sentido de responsabilidade da participação na defesa do Banco Mundo. Portanto, as pessoas podem pensar, tanto faz eu fazer ou não limpeza ou trabalhar ou isto, porque alguém há devido proteger isto. Esta atitude realmente não é a parte da mais própria, a parte que se alguém tivesse que defender, eu teria de importar e chegar mais preocupação com isso. A minha opinião é necessário inverter este ciclo com todos os seus desafios e riscos. Desenhei esta espécie, um remédio no templo grego, que é o nosso sistema de defesa da floresta contra incêndios, que, como todos sabemos, acende em três pilares. Estes pilares são o ICNF, a ANBC e a GNF. Como todos conhecem estas siglas, todos sabem deles no que é que cada um daquelas instituições do Estado, que eu chamo a atenção do Estado, tem, digamos, que papel ele tem. E, na minha opinião, este tempo está coxo, falta ali qualquer coisa. E qual é o pilar que falta ali, que eu tenho vindo a defender, digamos, em muitas instâncias, que é o pilar da população, o pilar das comunidades, o pilar das pessoas. Este problema dos centros florestais não tem resolução se não se envolvem as pessoas. Não são aquelas três instituições do Estado, do Estado que pode, quer, manda e chegar lá e resolve o problema. Porque, se as pessoas que estão a sofrer um problema, não contribuírem para ele, seguramente não se vai resolver este problema. É um pouco sobre isso que eu vou falar. Vou ver alguns exemplos. São muitos casos concretos que eu poderia trazer aqui para ilustrar esta realidade. Não quero cair em termos de uma situação de razoística, porque isso nunca mais não levava mais alguma coisa. Em todo caso, vou referir a alguns casos concretos que foram objeto de estudo, muitos pela nossa equipa, mas também o corrente de trabalho de outros, uma parte deles no país. Vou começar por uma situação com a qual somos confrontados ainda, todos os dias, na televisão e nos meios de comunicação social, com o caso do Canadá. Eu não tenho a pretensão de conhecer este caso bem. Tenho aqui algumas imagens que só por si, enfim, são espantos e mostram a dimensão disto. Mas aquela da direita, talvez, diz mais ou menos isto, que aquela área que está ali marcada, digamos, a cor-de-rosa, está identificada como sendo uma área em que pode haver, ou deverá haver evacuação. Porque as pessoas devem sair voluntariamente, mas devem estar preparadas para ser uma evacuação forçada. E todos sabemos que, neste incêndio, houve uma cidade de cerca de 80 mil habitantes que teve que ser completamente evacuada. E isso fez-se, e, felizmente, sem qualquer problema mais de maior. Houve situações destas. Portanto, esta imagem, eu julgo que ilustra bem, portanto, o tipo de confusão que se pode gerar nestas situações. Mas, portanto, apesar disto, o que lá ficou, sofreu, portanto, anos, talvez, cinco anos, um antes e um depois. E isto, podemos ver situações destas neste incêndio e muitos outros, porque é um dos tantos criptos habitantes. São algumas imagens também que terem que conhecer. Vamos agora mudar, volto a fazer um flashback, voltar para Portugal. No ano de 61, houve aqui uma pequena aldeia, ou, aliás, um conjunto de aldeias, eu sabia de Val do Rio, que é para nós aquela, para mim, mais emblemática, que foram percorridas por um cênio do ano de 61, que vocês estão a ver, há quantos anos atrás. Isto mostra, digamos, a evacuação daqueles tempos, como se os meios que havia nessa altura. Não há aqui grande referência para o Tentão e Sembro, por exemplo, que está, digamos, a aproximar-se de casa do fundo, mas foi como estas pessoas se retiraram. Aqui estão imagens dessa aldeia Val do Rio, destruída, mas que foi completamente reunificada no mesmo sítio, da mesma maneira. E isto foi em 61, em 63 houve uma inauguração das casas. E como veem, foi uma coisa, digamos, bastante proposta. Eu lembro que em 86, talvez, ou 87, não me recordo bem, o ano, mas eu pessoalmente estava a ver um grande incêndio, aliás, tinha havido um incêndio, eu estava naquela área e fui, casualmente esta aldeia, não conhecia a história, e vi a placa desta inauguração, e vi que aquela aldeia tinha sido ardida outra vez. Não tinha tido o grau de destruição que tiveram neste ano de 61, mas o incêndio voltou lá a passar, aliás, todo o incêndio era naquela região, naquela envolvente e voltou-se a passar. Portanto, isto mostra como, é aquela realidade que já foi referida, como as pessoas tendem a refazer as coisas da mesma forma em que estavam. Em 2005, numa volta que dei pelo país, também, para analisar alguns incêndios e casos de nascimentos mortais, aqui em Monteiros, nesta pequena aldeia, e o Pouca de Diário, estão a ver o incêndio, eu estou aqui à volta, e destruí esta casa. Aqui estamos a ver, o incêndio foi a gosto, em Maio do ano de seguinte, já aqui, indicações de reconstrução desta aldeia, depois estive lá também, pessoalmente, enfim, estes trabalhos. Portanto, estas casas que tinham sido destruídas pelo incêndio, estão a ser reconstruídas, mas, da mesma forma, no mesmo lugar, com os mesmos materiais, e tudo. Portanto, as pessoas voltam a estar totalmente expostas a estes riscos, quando esta aldeia está colocada um pequeno plano alto, em cima de ladeiras, de encostas, de garante de rio, que não tem muito fácil que o fogo chegue lá e faça, de facto, as mesmas coisas. A minha equipa, como sabem, foi chamada a estudar o incêndio de Tavira, no Garfo, em 2012, e ali encontramos também realidades parecidas. Portanto, todos sabemos que em Portugal é difícil encontrarmos um território extenso em que não haja casas, em que não haja provocações, em que não haja habitações. O problema que estamos a falar dos incêndios florestais é completamente diverso do que existe em outros países, especialmente no Canadá, ou na Austrália, ou nos Estados Unidos, em que podemos encontrar realmente extensões imensas do território sem casas. mas aqui, em Portugal, não é essa a realidade. Portanto, aqui, se me identificámos, este é o perímetro do incêndio, e dentro dele, na vizinhança imediata, contámos nada menos que 290 aglomerados populacionais. Alguns não seriam, provavelmente, muito grandes, seriam duas, três casas, moravam lá seis pessoas, mas havia lá pessoas. Portanto, eram sítios que deviam ser, de alguma forma, protegidos. E o que é que aconteceu no dia 18 de julho? Portanto, o incêndio começou no dia 17, e nesse dia queimou esta parte. Não vou agora dar nada de exemplo, como nós, sobre a análise do incêndio, mas todas estas caixas que aqui estão são provocações. À meia-noite desse dia, portanto, o incêndio estava ali em si. Às nove da manhã, portanto, durante a noite, recorreu aquilo. Às doze, ao meio-dia, o incêndio estava ali, às quinze, isto, e às dezoito, este aí, e vejam o que é que ele fez em quatro horas. Portanto, como se propagou, portanto, durante essas quatro horas, com um vento forte, de norte, nordeste, muito mais do norte, percorreu esta área. Portanto, estes lugares ficaram completamente entregues a si próprios. As pessoas estavam, tinham a olhar para o comportamento anterior e visto que o fogo estava a propagar, se continuam devagar. Até se esperava que ele fosse cometido aqui numa riqueira, que é ali assim, porque não vale, mas não foi essa a situação. E, portanto, estiveram em si próprios. Muitas pessoas tiveram que sair de uma hora ou ser evacuadas. A GNF dá o por lábio de forçar, mesmo pessoas válidas, a retirar-se. Muitas dessas pessoas, enfim, enganaram a polícia, deram volta por cima dos cabelos, e voltaram às aldeias, e voltaram a proteger, porque era deles. E, quando estávamos a estudar este caso, verificámos, ouvimos muitas queijas, quer da população, quer mesmo de autarcas, que as forças, neste caso, de proteção civil, que chegavam lá, e este era um grande incêndio, porque havia vários sectores, veio muita gente, digamos, deste incêndio, ignoravam completamente os locais. Não desolviam, não ligavam, digamos, ao que eles podiam dar. Isto parece-me que é uma atitude que não está bem, e que devia ser, digamos, recido. Isto é uma situação, neste incêndio, já após o incêndio, nós estamos a ver aqui, no comparado, pequenas casas, uma série de criaturas aqui paradas, e esta, de facto, é a situação que, às vezes, tem que concretizar em alguns incêndios para proteger estes pequenos numerados populacionais de local para lá mais. Nem sempre é possível fazer isto. Nós tomámos a iniciativa, embora isto não tivéssemos o nosso mandato para fazer a análise deste incêndio, de ouvir as populações locais. E em cada freguesia de Moldova, como no incêndio ocorreu, tomámos a iniciativa de fazer reuniões com os residentes. Esta é uma delas. Procuramos ouvi-los, procuramos ter o seu feedback, e também incluímos isso no nosso relatório. Outro caso que eu vou aqui a referir, é o licenciamento de Águeda. Eu trago-o aqui porque se passaram 30 anos sobre este incêndio. Ele, no próximo mês, vai-se 30 anos sobre este incêndio. Ele destruiu, numa tarde, numa noite, aliás, 6 mil hectares e causou morte a 16 pessoas. E este é um caso que tem que ver com a proteção também de casas e de numerados populacionais. Ele começou ali em cima, na cena, durante o século de meia-noite, foi-se propagando e ameaçando para as aldeias. E houve pessoas que tentaram ir para socorrer familiares que estavam nestas populações, e os bombardeiros, naturalmente, também, embora sentissem que as coisas de perigo eram muito grandes, fizeram-se à estrada também para tentar combater. E o licenciamento foi propagando-se desta maneira, como o ministro havia visto, portanto, não estava aqui assim temporizado, mas entre meia-noite e as duas, três da manhã, o licenciamento, em parte, não fez isto que gostou de buscar. E a consequência foi esta. Portanto, uma coluna de bombeiros que ia para dar socorro àquelas revoluções, e também alguns civis, que eu, para ajudar a mim, não conseguiram passar, e tiveram falta de patagem. Quando estavam na estrada, de regresso à Águeda, foram encorralados por dentro, entre dois fogos, e ficavam tudo. Treze bombeiros, três civis, morreram. Ou, desde o grupo, nove sobreviventes, porque não possuímos comer ver, mas, aqueles morreram. E, eu posso dizer, porque eu quero ajudar a este caso, com um percento de cuidado agora, que todos eles iam, de facto, para prestar socorro a pessoas que estavam em aldeias, em perigo. Os bombeiros tinham pouco tempo antes recebido a ordem de perigo de produzir uma dada aldeia, e os civis iam também para, para o caso de essa mesma aldeia, socorrer familiares, mas, não conseguiam lá chegar, voltaram para trás, ficaram para esses objetivos. Em consequência, deste incêndio, que estamos a falar de há 30 anos atrás, várias populações, de várias dessas aldeias, requereram criar as suas próprias forças de autodefesa. Criou-se, numa dessas aldeias, em cada uma, uma secção dos bombeiros, e várias outras, criaram forças de proteção civil, digamos, autónomas próprias, que, bem ou mal, foram pouco e pouco sendo procuradas. Isto é um caso que é muito importante, porque, portanto, quando sei, é o único país onde houvesse incêndio. Eles têm mesmo viaduras próprias, têm equipamento próprio, têm mesmo comunicação, e são uma força, que não sabíamos, para o dela, que ajuda os bombeiros. Não foi muito bem aceito, mas existe e está enquadrada, e sei que também, atualmente, a legislação procura incorporar isto. Para bem, é um exemplo de como as populações reagiram e se organizaram. Mas, como digo, não há muitos no país que têm situações dessas. como estamos a falar de comunidades, não posso deixar-vos de trazer aqui um caso dramático que ocorreu no estado de Vitória, na Austrália, na Austrália, neste dia 7 de outubro de 2009, numa tarde, perderam 400 mil hectares. E, nessa tarde, perderam a vida de 173 pessoas, nesta série de incêndios que estão aqui embarcados. Portanto, isto foi num dia só, eu diria mesmo na parte da tarde. Os incêndios começaram cerca de meio-dia, uma hora, e às 7 ou 8 horas da noite, aquilo que eu estou a relatar, estava a arrumar. As principais terras, podem ver aqui as horas de início do incêndio, dos incêndios, o número de área ardida, o número de vítimas mortais destruídas. Portanto, isto totaliza 173. Ora bem, o tipo de incêndio era este, e as situações que houve por lá foram estas. pessoas que, em princípio, a atitude dos australianos é, eles, como sabem, vivem em situações mais ou menos remotas, mas não se não há espera que os companheiros cheguem lá, portanto, cada australiano, em princípio, está preparado para ficar e defender. Mas, nesta altura, neste incêndio, eles reconheceram que há condições em que essa política não pode ser aplicada. E que a população deveria ter sido avisada que essa atitude que é normal não é a valer aqui neste dia. E, mesmo assim, aparecem situações destas. Estes foram os locais onde morreram 40 e tal pessoas nesta pequena aldeia que eu vou terminar de visitar. Eles fizeram um relatório, enfim, então, independente de dizer isto, mas estamos num outro país, estamos num país civilizado aqui, e em que fizeram reuniões com a população e tentaram exatamente obter esse feedback das pessoas. Naturalmente, digamos, compreendam a diferença também do ponto de vista cultural entre o nosso país e este, mas o documento que foi aqui produzido, um relatório para 300 ou 400 páginas que está disponível, tem uma quantidade de informação que, infelizmente, não se vê no nosso país, portanto, em casos, digamos, não são casos tão graves, mas casos que tenham algum para o risco com isto. Uma das lições que os nossos italianos aprenderam e retiraram-me deste evento foi que o conjunto de níveis de risco que eles tinham era 5, acrescentavam um sexto nível. No nosso país também temos 5 níveis de risco, para deixar o nível de risco elevado, eles acrescentavam um risco catastrófico, porque reconheceram que há condições em que as pessoas estão a pensar ficar a proteger as casas, mas se o nível for este, é melhor ir embora, sair cedo e se embora. Esta é uma fotografia que tirei em Camberra, numa visita que fiz lá. Isto é uma consequência do incêndio que ocorreu lá em 2003, uns anos antes. Este é um colega meu que é professor universitário e este é um outro lado que tem equipamento de proteção para ver as comunidades que vivem nesta residência formam um grupo e de alta defesa. Este meu colega que é investigador desta temática de centros forestais, ele disse-me que regularmente, não sei se quincenalmente, todo o grupo de pessoas se reunem aqui, vêm equipados, tiram os equipamentos, põem, digamos, estendem as magueias, fazem, enfim, um pequeno treino, um pequeno simulato e fazem isso regularmente. Bem, depois dos testes eu penso que também se podiam fazer aqui em Porto. Vamos então ver algumas medidas. Eu vou aqui referir várias que me digo que são pouca evolução, talvez não estão muito nestas coisas preparadas, mas vou comentar algumas das. Desde logo, no envolvimento da população, eu continuo a dizer que se não envolvemos as pessoas neste problema, nada se pode fazer à margem das pessoas. Pode haver dificuldades, e eu não ignoro isso, mas eu julgo que já se perdeu o tempo de mais. Têm-se de chegar a todas as pessoas, embora haja populações que sejam prioritárias e porque elas devem ser sempre bem. Se não se pode fazer tudo, não acho que não se vai fazer nada. Faz-se tudo que é possível, começar por algum ponto. Há o problema da sensibilização das pessoas, que é fundamental. Eu costumo dizer que um dos maiores problemas na temática dos incêndios em nosso país é o grande número de ignições. Recentemente eu fiz um trabalho em que verifiquei que no nosso país, em quase todos os distritos, o número de incêndios cresce diário, cresce com o risco de incêndio. E ao lado, em Espanha, em regiões limítrofos, verifiquei o seguinte que quando o risco cresce, o risco meteorológico, o número de incêndios cresce ao princípio, mas depois diminui. Há aqui qualquer coisa que é diferente. Memoria do edificado. Nós temos que evitar a construção de habitações em um caso de risco elevado. Isto tem a ver com o planeamento, que há pouco de pessoas já estava a falar. É evidente que há coisas que já não podemos evitar porque já lá estão as casas. Não vamos retirá-las. mas devia haver alguma argumentação sobre emprego de materiais e procedimentos de construção e arranjos paisagísticos. Portanto, aquelas casas que nós vimos reconstruir, se calhar, não deviam ser feitas exatamente da mesma maneira. Possivelmente, não deviam ser feitas voltadas a fazer no mesmo sítio porque há realmente situações extremamente perigosas. Mas, se as pessoas querem ter as casas ali, têm que aceitar determinadas condições e restrições dos materiais que usam no arranjo. tem que melhorar a qualidade da construção existente e para conseguir o fogo. A redução da melhor massa. Isto é importante. Não é solução completa. Não podemos, digamos, limpar a cobertura da floresta, nem sequer os espaços de volta das casas, mas é importante fazer alguma coisa porque temos que estar a criar riscos que são desnecessários para as pessoas e para os bombeiros se mantemos esses espaços sem a limpeza. uma das medidas seria, naturalmente, encontrar incentivos para a aplicação da alternativa de pior massa. Isto poderia levar-nos longe. Nós defendemos também que haja medidas de proteção passiva e ativa. Portanto, que aquela cena que nós vemos todos os anos quando há um incêndio e as pessoas a correr com baldes, com mangueiras de rega, com qualquer coisa, sabe só, que é mesmo patético para tentar apagar ou segurar o voo, cortar, digamos, uma aplicação à última hora, isso devia ser feito antes. E está, as pessoas deviam estar preparadas. Devia haver um apoio organizado na retirada das pessoas com necessidades. Isto é possível fazer-se. Faz-se espontaneamente. Nós sempre visto em todo lado que as pessoas se organizam e fazem isto, mas, se calhar, podia ser feito de uma maneira mais organizada e mais cuidada, preguiamente. Nós defendemos que deve haver abrigos e zonas de segurança. Vimos muitos casos de aldeias em que realmente o fogo chegou lá e as pessoas não tinham por onde ir. Se em qualquer aldeia não houver nenhum espaço onde as pessoas possam retirar e ali esteja a segurança, pelo menos aquelas pessoas que têm mais necessidade das crianças e das cidades que já havia falado hoje. Porque, nisso mesmo, a criação de abrigos coletivos para pessoas nessas situações é um último recurso para isso. Isso, claro, decarece a formação térmica, as pessoas sejam sensibilizadas e formadas para a utilização. Enfim, não é nenhuma problema, mas na minha equipa estamos a fazer estudo de proteções testes e isto que estão a ver aqui é uma pequena cerca com um sistema de expressão de água que usamos ali 100 litros, isto aqui é uma parcela que tem cerca de 8 metros, pegamos o rolo aqui em baixo, isto não vem um fogo bastante intenso porque isto é uma encosta e aqueles 2 metros de expressão que tinham sido modificados com aquele livro daquela boca que está fogo para o outro. Isto não vem, neste fases, já está parado e fogo para o outro. Não quer dizer que isto seja eficaz sempre, mas evitaremos, se calhar, nestas condições que os bombeiros tivessem que proteger a periferia de uma casa ou de uma aldeia tivessem que enfrentar perto da casa uma situação muito mais perigosa que se calhar se podia conseguir. Isto são coisas que não são soluções muito caras, eu não defendo isto, mas acho que poderia-se fazer isto. Política de permanecer para defender o índice embora cedo. Já referi que os australianos tinham esta atitude de permanecer para defender, mas viram que nalgumas situações há necessidade de se ir embora. No nosso país, a realidade é diferente, porque, infelizmente, as nossas casas não são tão vulneráveis como as que encontramos na Austrália ou nos Estados Unidos. Eu não conheço, praticamente, dos vários casos que tenho investigado, nenhuma pessoa que tenha um morrinho dentro da casa, por ter refugiado dentro da casa. Embora, em algum caso ou outro, talvez tenha tivesse corrido risco de permanecer-se lá. Mas, de qualquer maneira, há que melhorar ainda, digamos, esta atitude, se vale a pena em alguns casos, ter. Um exemplo deste tipo de medidas é aquele programa à lei de segurança. Não sei se ouviram falar disto, alguns mais velhos se oventura de liberação que é que há uns anos houve este programa. Mas foi um programa que durou, talvez, um ano, no máximo, dois anos. Curiosamente, havia duas instituições nacionais que estavam a fazer o mesmo programa em paralelo, sem falar uma coisa. Eu e a minha equipa fomos chamados, digamos, a fazer um estudo, uma avaliação sobre isto e os resultados que encontramos foram, de parte de Deus, entregue de equipamentos, mas depois, nada mais que se instalou. Mas, apesar de haver dos maus resultados, eu penso que não deveria desistir-se do depósito de lançar projetos que eles, mas com, pés aqui. e para concluir, direi que a proteção das comunidades rurais relativamente aos incêndios custa um imperativo para a preservação do ambiente social e neutral no nosso país. A alternativa a isto é um desenvolvimento ainda maior do interior do país para a simples insegurança das pessoas. Nós vimos, por exemplo, no incêndio do centro de Caramulo, de 2013, aquelas pessoas que passaram por aquele inferno nem eles, nem os familiares, querem que eles continuam a viver lá. E isto é o que estamos a assistir, enfim, um plano mais ou menos normalizado em somas medidas das mãos. Estas medidas não podem ser efetuadas sem participação ativa das populações. E isto é difícil, que é mais fácil ordenar aviões ou autopentes, etc. mas ir ter pras pessoas e trabalhar com elas para criar medidas destas, isto exige muito mais trabalho. E é pena que não se faça acelerar. Existe a ativação de um programa nacional que envolva as autarquias, as populações de forma a levá-las a adotar comportamentos de produção de risco e de preparação para enfrentar o perigo do incêndio nacional. A experiência mostra que o incêndio pode ocorrer em qualquer lugar, não sabemos quanto e por isso a melhor está preparados desde já. esta é uma imagem que eu gosto de mostrar. Temos que conhecer este local, a próxima aldeia desta Edson, e podemos ver ali uma aldeia envolvida por zonas agrícolas e nós encontramos muitas vezes este tipo de realidades em incêndios que estudamos. Quando há estas zonas agrícolas, as aldeias, mesmo que as grandes incêndio à volta, têm sobrevido e as pessoas vão-se embora. E não há esta razão de ser porque estão totalmente convertidas em balos e se elas forem embora mesmo, não temos este tipo de paisagem. Muito obrigado do palo. Aplausos. 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 Obrigado.